Foi bom Tá dando zoeira não Tá roubando a brisa, pô De amarra não Essa é a imagem Nossa, que delícia, esse baile tá uma onda Viro de disputa Com a bumbum mais bate Então é eu, é eu! Mostra a outra aqui que eu também gostei É macho, é parceiro Mostra a ver, aí vai montar, olha E aí